O rapazinho, o rapazinho e o rapariguinho se querem estender rapidamente e depois trabalham um pouco. Com esforço, com o que empenho. Eu costumo dizer aos meus alunos que há uma fase em que a vida intelectiva é uma coisa fundamental. A vida afetiva é uma coisa fundamental. E depois é preciso haver a vida afetiva e, por isso, a vontade de cumprir ou tentar cumprir os sonhos que se tornam. E para isso é preciso essa vontade e esforço, dedicação. Não se chega lá de qualquer maneira. Mesmo que tenha esse talento e essa linha. Dissolve-se muito pelo caminho. Dissolve-se muito o talento pelo caminho. Porque é preciso uma grande vontade para se cuidar. Porque achar muita coisa boa feita e depois há muito desemprego e depois há muito escasse. Ou a pessoa consegue afirmar-se, ganha uma autoestima e ganha a dimensão de que não é fácil. E ganha uma indimensão de que não é fácil. Deve ter muita vontade, muita força de vontade e se desafiar. Desafiar-se muito. Desafiar-se muito. Para superar lacunas. Com lacunas de corpo, de corpo disparado, sendo dado sorte e pronto. Está a falar mesmo de nível físico. 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 A fortuna, assim. A pintura, não é? Dentro dos computadores. E depois é que isso oferta a voz. A voz e a inusiação. A respiração. A respiração. O corpo bloqueado. Sim. Abituado muito a... Eu chego o diretor-a-dorte. Muito interesseado com o diretor-a-dorte. De forma que depois é difícil superar isso. É difícil porque inima, não teria que ser. Muito difícil. Mas isso também tem a ver de lá estar com o... Isso é dar o comércio. A tecnologia que fecha a própria pessoa. Depois é preciso tentar descontraí-los, relaxá-los, soltá-los, virá-los de uma vez. E não acho que há muito... Não tenho essa ideia de que existe cada vez mais preconceito. Muito. Nas camadas mais jovens. Eu noto isso. E muito medo. E muito medo. Apesar de hoje em dia se ter acesso a tudo, e somos livres, não é? Há muito medo. Então, quando é contacto físico de pessoas com pessoas... Horrível. Não, quase que não faz sentido. Não se percebe porque é que as pessoas têm dificuldades em olhar. Sim. Em olhar junto ao outro. Em tocar. Então, estou-me à rasca. Ficam quase a morrer. Sim. Mas é uma coisa complicada. Essa é a brincadeira do trabalho sobre sentidos, o trabalho sobre a memória, qualquer coisa que marque em nós. Uma coisa complicada.